6 horas em ponto, estamos ao vivo para todo o Brasil aqui na CNN Brasil, neste que é um dia atípico para todos nós, para a programação da CNN, entramos mais cedo inclusive ao vivo para poder compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo e que tem deixado os brasileiros paralisados, não é? Com a morte de Marília Mendonça. Roberto Nonato, bom dia. Bom dia para você, Elisa. Sem dúvida, o Brasil hoje se despede de uma das maiores cantoras de sua história, a Marília Mendonça, que morreu ontem aos 26 anos. Aos pouquinhos, para você que nos acompanha, a gente vai colhendo informações de tudo que está acontecendo, a gente tem os repórteres que estão espalhados, não é, Nonato? Compartilhando um pouco da carreira da atriz, um pouco da história, conversando com pessoas que têm intimidade com ela, que têm intimidade com a vida de Marília, contando para vocês também quais são os procedimentos, não é, das próximas horas, tudo aquilo que deve ocorrer, onde estão os corpos de todas as vítimas do acidente que ocorreu ontem, na sexta-feira, dia 5 de novembro. E falar muitíssimo, evidentemente, de uma rainha da sofrência, não é, que era também uma rainha de audiência, uma coleção de recordes que fizeram de Marília Mendonça o maior fenômeno musical do Brasil, um dos maiores nomes do sertanejo, uma mulher, né, trouxe a voz feminina e cravou seu espaço no cenário musical nacional. Então, é um dia em que estamos todos quase que paralisados, entendendo o que está acontecendo, mas a gente promete ser o melhor que a gente puder para compartilhar tudo aquilo em tempo real para vocês. É isso, acompanhando todas as informações no entorno desse acidente que vitimou, além da Marília, mais quatro pessoas. E durante toda a nossa programação, a gente vai dar uma atenção, trazer todos os detalhes e informações em torno desse acidente e, como a Elisa destacou, o velório, informações a respeito de sepultamento dessas pessoas. Nós vamos, inclusive, ao vivo agora até Caratinga, onde aconteceu o acidente em Minas, a Marília Mendonça faria um show na cidade. O corpo dela e de outros dois ocupantes do avião foram levados para uma funerária. A repórter Regiane Pires traz mais informações para a gente ao vivo neste momento. Regiane, bem-vinda aqui à nossa programação. Qual é a situação neste momento aí em Caratinga, Regiane.